Oi, pessoal, tudo bem? Aqui o professor Iago, professor de História da Rede Cromos de Ensino e hoje nós vamos resolver a questão de número 73 do caderno amarelo do Enem, hein? Olha só, pessoal, vamos ler aqui a questão. As novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época de Gorbachev, nos anos 80. Elas causaram sensação. Houve casos anedóticos, como quando o Parlamento da Federação Russa terminou a sessão mais cedo para ver o último capítulo de Escrava Isaura, conta o russo Anatoly Sostanov, consultor na área de TV internacional e ex-diretor da emissora estatal russa. Texto 2. As novelas de maior impacto em Angola foram as produções brasileiras. fizeram tanto sucesso que um mercado popular, na época, era o maior a céu aberto na África. Chegou a receber o nome de Roque Santeiro, a novela brasileira exibida naquele país na década de 1980. A influência das produções brasileiras fez com que os angolanos conhecessem o Brasil por meio das novelas. Além de entreter, os folhetins brasileiros, até hoje, ditam a moda em Angola. Agora, figurinos e acessórios de personagens se transformam em uma verdadeira febre e influenciam o comportamento. Bom, pessoal, a pergunta é a seguinte, né? Embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam, conforme os textos 1 e 2, no aspecto que... Bom, vamos lá entender aqui rapidamente. Nós estamos falando de um período de abertura desses países. Angola, na África, está saindo do seu período colonial português, né? E a União Soviética, nos anos 80, sob o governo Gorbachev, no contexto da Guerra Fria, está se transformando na Federação Russa, né? Vai se transformar na Federação Russa. São abertura política desses países que passam a receber influências diversas. E aí entra a influência cultural do audiovisual brasileiro, né? Aqui, ó, as novelas da TV Globo. Isso, de certa forma, pessoal, é uma questão que envolve conhecimento sobre Guerra Fria e conhecimento sobre atualidades. É um soft power brasileiro, né? A gente está falando aqui do contexto final da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estão terminando esse momento, né? E a gente começa a ver outros aspectos culturais chegando nesses países, né? E aqui a gente pega o exemplo das novelas, né? Novelas que viraram febre, escravizaura na Rússia, né? A história de uma escrava branca, de 1976, sendo passada na Rússia nos anos 90. E Rock Santeiro, novela histórica do Brasil aí, passada em 1985, né? No Brasil e que vai para Angola na década de 80 e 90. Então, vamos lá. Letra A, é um aspecto cultural ao subjetivar em costumes da teledramaturgia estrangeira. Nós estamos o quê? Levando a nossa cultura para esses países e influenciando a cultura deles, né? Ou seja, complementando aí, gerando interesse e curiosidade sobre o Brasil. Letra B, econômico. C, geográfico. D, antropológico. E, político. Não cabem, perfeito? Não cabem. Essas questões, elas são do âmbito do cultural aqui, conforme a gente pode identificar. Tchau, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Cromos, hein?